E aí, família saúde! Aqui é o Nelson Silva, compartilhando conhecimento. E no vídeo de hoje aqui, gripe nunca mais. Será que é possível não ter gripe e se utilizando de métodos naturais? No vídeo aqui eu vou estar abordando sobre isso. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Não gostou? Coloque nos comentários. Quer ouvir sobre alguma matéria aqui no canal? Coloque nos comentários aí. E vamos ajudar a ampliar essa família saúde cada vez mais. Afinal de contas, ninguém sabe tudo que não possa aprender nada. E aí, como não ter gripe nunca mais? É possível? Dá certo? Estamos em dezembro aí, um tempo que é mais propício das pessoas pegarem gripe ou resfriado. E o que pode ser feito para não chegar a esse estado? Bem, tudo isso, a resposta disso está no estilo de vida. Existem três tipos de classes de pessoas que eu vou abordar aqui. Existem aquelas pessoas que somente com a suplementação, elas não ficam gripadas mais. Existem aquelas pessoas que além da suplementação, precisam trocar a alimentação. E também existem aquelas pessoas que precisam suplementar, trocar a alimentação e trocar o que está bebendo. Eu vou estar abordando aqui as pessoas que precisam somente da suplementação. E para o início delas, nós vamos falar da vitamina D3, 10 mil unidades. Que se fosse descoberta hoje, teria o nome de hormônio. Essa é uma vitamina que eu já tenho usado há mais de um ano. E eu andei pesquisando bastante sobre ela. E ela é uma vitamina que vem do sol. Bom, são três raios, UVA, UVB e UVC. E o que gera a vitamina D3 é quando você fica exposto ao UVB, que é de 10h às 14h, 10h da manhã às 14h da tarde. Sua pele absorve-se 5%. A D3, ela vai para o seu sangue, ela é convertida em hormônios e ajuda na produção de novas células. E além de fazer isso, ela é antimicrobiana. Ela mata bactérias, mata fungos. Outra coisa que acontece quando o seu corpo é exposto ao sol, a sua temperatura interna aumenta. Dentro do seu sangue, você vai encontrar vitaminas, minerais, micronutrientes e anticorpos. Que é aquilo que combate os vírus, bactérias, que não pertencem ao seu corpo, mas invadem e que provocam a gripe e o resfriado. Ou seja, quando o corpo é elevado a determinada temperatura, a temperatura sobe, ocorre essa circulação de anticorpos que matam as bactérias. Tá, mas e quando ocorre o tempo frio, onde a gente fica um longo período sem exposição de sol? É possível? Sim, através da vitamina D3, 10 mil unidades, uma cápsula por dia, que é a qual que eu faço uso. E se que é claro, eu estou relatando o que que eu uso, não quer dizer que essa seja a dosagem que você precisa. Para saber disso, é somente o especialista, porque esse vídeo aqui, ele é informativo. Então eu faço uso da vitamina D3, 10 mil unidades, uma cápsula por dia, diariamente. Já usa há mais de um ano e, como ela provoca esse efeito, ela permite não pegar gripe. Outro segundo ponto importante é o consumo de magnésio. O magnésio, ele é responsável por mais de 300 reações enzimáticas no seu corpo. E uma das suas funções é, ele amplia, ele aumenta a produção de anticorpos no seu corpo em 333%. A referência do trabalho você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. O magnésio, essa é uma das muitas funções. Se você tem uma taxa de anticorpos muito baixa, então o seu corpo, ele não vai conseguir combater muito bem os vírus das bactérias. Então, o uso de magnésio, ele é essencial. Eu uso, de acordo, conforme uma cápsula, que vem com 260 miligramas de magnésio na cápsula, que é o que eu uso diariamente. Tem dia que eu tomo uma, tem dia que eu tomo duas cápsulas. Aquelas que vêm com 260 miligramas de magnésio. Qual que é a dosagem que você precisa? Somente consultando o profissional de saúde. E o terceiro item, e também que eu considero importantíssimo, é ômega 3. Ômega 3, eu faço uso de... Antes de falar do uso, o ômega 3, ele é anti-inflamatório. O ômega 6, ele é inflamatório. O ômega 3, ele é anti-inflamatório. Nós precisamos dos dois. O ômega 3, como ele é anti-inflamatório, ele provoca uma circulação maior no seu sangue. E como eu já disse anteriormente, no seu sangue, bom, vitaminas, minerais, nutrientes e anticorpos. Se você tem uma ótima circulação, você tem anticorpos circulando. Ou de algum vírus ou alguma bactéria. Tenta entrar no seu corpo, como a sua circulação está otimizada, automaticamente você vai conseguir enviar mais anticorpos e vai combater esses vírus que estão querendo invadir o seu corpo. Então, qual que é a dosagem de ômega 3 a ser usada? Você vai fazer um cálculo. Trinta vezes o seu peso. E vai dar a quantidade ali. Vou dar um exemplo. A minha quantidade. Eu estou no peso atual de 94 quilos. Então, o meu consumo de ômega 3 é algo em torno de três cápsulas diárias. De acordo com alguns estudos já publicados, os esquimós, que não ficam gripados, os esquimós da Groenlândia, eles consomem uma média de 14 gramas. Ou seja, 14 cápsulas de mil miligramas de ômega 3. Eu consumo algo em torno de três a seis cápsulas de mil miligramas diariamente. Qual a quantidade que você precisa? Somente o seu médico vai poder te informar. Então, quando você junta esses três, a vitamina D3, 10 mil unidades. Quando você junta o magnésio e quando você junta o ômega 3, a sua circulação é otimizada. Então, quando algum vírus ou bactérias tentar entrar no seu corpo, automaticamente o seu corpo vai combater. Ele vai lidar de forma um pouco mais fácil. E isso aqui eu estou falando para aquela classe de pessoas que somente com a suplementação, ela vai conseguir ficar livre desse problema da gripe. Como eu já disse no início do vídeo, tem pessoas que além da suplementação, precisam trocar alimentação. E além da suplementação e trocar alimentação, também o tipo de água que toma. Isso é um assunto que eu vou estar abordando em outros vídeos posteriormente aqui. E lembrando que tudo isso que eu disse aqui é puramente informativo, é o meu depoimento. Não quer dizer que serve para você. Para você ter a dosagem que você precisa do ômega 3, do magnésio e da vitamina D3, você tem que consultar um especialismo. Somente ele pode dar a quantidade que você precisa, tá ok? E para deixar de reflexão aqui, Salmo 19, versículo 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discurso de sabedoria a outro dia e uma noite discurso de sabedoria a outra noite. Quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima da natureza, que seu corpo foi criado para isso, você adquire mais saúde. Quando você toma sol, quando você bebe uma água com todos os minerais que você precisa, quando você come aquilo que foi projetado para você comer, a sua saúde automaticamente é otimizada e você fica livre da gripe. Galera, um grande abraço. Até mais no próximo vídeo aqui no Denilson Silva Saúde. Um grande abraço e muita saúde para você e para a sua vida. Até mais.